Ederson domina pelo setor de esquerda, campo de defesa, tenta o toque, ele vai lá para o time novamente pelo setor intermediário, ele abre o lance e tenta enfiar para o comando, prendeu pelo setor de esquerda, ele recolheu novamente, enfiada a bola do Joelinton, Joelinton abriu no diretor, recupera o ataque, deu para Rafinha, Rafinha domina jogando demais o Rafinha, ele vai para a área, tenta o cruzamento, levantou o banco do gol para a tocada, para o gol, Neymar! Gol! Do Brasil, do Brasil, do Brasil, Neymar! Para fazer o segundo dele no jogo, quinto da seleção brasileira, Brasil 5, Bolívia 1, gol, emoção maior do futebol, essa emoção, essa emoção, Neymar de novo, o que você proporciona à torcida brasileira, Brasil 5, Bolívia 1, 1, alô, alô, goleirão que estava bem no jogo, Vizcarra, deu uma ajudinha para essa bola entrar.